E o Jornal do Produtor vai detalhar todas as informações das principais cadeias produtivas que saíram na Pesquisa Pecuária Municipal 2015. Hoje vamos destacar a bovinocultura de corte. E quem está aqui no estúdio para explicar tudo para você é o assessor técnico da CNA, o Rafael Linhares. Rafael, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia. Eu que agradeço. Agora, Rafael, qual é o tamanho do rebanho bovino brasileiro segundo essa pesquisa? Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal, rebanho bovino 2015, 215 milhões e 200 mil cabeças de bovinos dentro do território nacional. Número bem expressivo, grande mesmo. Em relação aos outros países, qual é a posição do Brasil? A posição do Brasil em rebanho total é considerada o segundo maior rebanho mundial. Só que, ao compararmos com o primeiro, com o rebanho indiano, a gente percebe que lá o rebanho religioso não é destinado à área comercial, em especial às fêmeas. Então, podemos dizer que o Brasil é o maior rebanho comercial do mundo, ocupando o primeiro lugar. Agora, quais foram os estados com o maior número de cabeças de gado? E quais foram os destaques dessa pesquisa também, Rafael? A gente sabe que Mato Grosso sempre se destaca nesse ramo, né? Isso. A região centro-oeste tem 34% do rebanho nacional. Em especial, o estado do Mato Grosso, que houve um acréscimo de 28 milhões para 29 milhões de cabeças. Então, ele acaba sendo o resultado de maior significância em rebanho nacional. Agora, em relação à pesquisa trimestral do IBGE, qual foi o número de animais abatidos entre abril e junho? Entre abril e junho, abatidas foram 7,6 milhões de cabeças. Um acréscimo de 6% em relação ao ano passado. Nós temos um slide aqui para falar dos números também, né, Rafael? Tá certo. Aqui a gente tem o crescimento, primeiro trimestre de 2016, 7,29 milhões, com um acréscimo para 7,63 milhões de cabeças no segundo trimestre de 2016. Tá certo? Aqui o ranking, a variação anual do estado, de abate por estado, Mato Grosso do Sul com 4,4% de crescimento, 4,8% Mato Grosso do Sul, Goiás, os estados de maior relevância no abate nacional. Ou seja, houve então um aumento em relação ao ano passado. Sim, houve aumento. Agora, quais são os principais estados em número de abates? A gente tá vendo aqui também, né? Também, o estado do Mato Grosso por si só, ele vai abater a maior quantidade, fruta aí também do seu maior rebanho, seguido do Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, são estados de maior relevância aí por unidade federativa. E como é que foi a evolução do preço da rouba do boi gordo esse ano? Nós temos slide também para ajudar o telespectador a entender, né? Isso, no preço da rouba nós tivemos 6% de valorização, saindo de R$ 146,00 em relação ao acumulado aí do preço médio da rouba em 2015, para R$ 156,67 por rouba em 2016. É um ligeiro acréscimo. Lembrando que em 4 de abril de 2016 a gente teve o maior preço da história, R$ 159,59 por rouba. E quais são os nossos principais parceiros comerciais? Quais países que mais compram a carne brasileira? Está aqui estabelecido no gráfico também, com destaque aí para Egito, 37%, Hong Kong, 22%, Rússia, China, Chile, União Europeia, são os principais compradores da nossa carne. Tá ok, muito obrigado então, Rafael Linhares, assessor técnico da CNA, prestando esclarecimentos aqui para a gente no canal do produtor. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado.